Olá, foi lançado hoje a rota de revezamento da tocha olímpica para os Jogos Olímpicos Rio de Janeiro 2016. A tocha é justamente essa aqui, onde tem o pessoal tirando foto, daqui a pouco eles vão sair da frente, vai dar pra gente ver melhor a tocha. Ali atrás você vê a equipe da NBR já preparando, a repórter Ana Gabela Salles já preparando a matéria que vai no ar daqui a pouco no NBR Notícias. E todas as informações sobre esse assunto você confere às 7h30 da noite no NBR Notícias. Até lá!